Quanta própolis vermelha cara Muito legal tá Olha pra isso Aqui no Apiário Pindoba aqui em Ilhéus Descobrindo esse enxame aqui Muita própolis vermelha Elas fecharam só com própolis vermelha Show de bola Excelente descoberta Apiário Pindoba aqui em Ilhéus Quero descobrir algum laboratório aí que faça análise dessa própolis Pra ver o grau de pureza Sabemos que todo litoral nordestino produz própolis Agora aqui em Ilhéus eu não tinha visto ainda Perfeito Muito bom Excelente descoberta fiz hoje em 14 de setembro de 2017 No Apiário Pindoba Rodovia Ilhéus Itacaré Quilômetro 28 Valeu Abraço Feliz da vida Dayo